Você precisa responder a cinco perguntas básicas. E essas perguntas vão ser essenciais para que você acabe evitando cometer esse tipo de falta aqui, esse tipo de erro, ok? E as perguntas são as seguintes. Qual o valor disponível para a construção? É o tipo de pergunta que você vai fazer para o seu cliente. Você pode perguntar para ele tanto na reunião que você está fazendo, a primeira reunião que você vai fazer e já fechou o negócio com ele, ou você vai perguntando pelo WhatsApp. Você precisa entender qual a situação de financiamento desse seu cliente, qual a situação financeira desse seu cliente, qual a situação do terreno e qual o tipo de construção que ele pretende fazer. E para isso, você tem que entender qual o valor disponível para a construção. E respondendo essa pergunta aqui, você consegue responder essa outra pergunta, que é qual a metragem mínima e máxima de construção? É uma levando a outra. Eu coloquei esse alvo aqui porque essa é a pergunta principal, beleza? Se você não responder ela, nenhuma das outras vai fazer sentido. Então, essa é a primeira que você precisa descobrir a resposta. Eu já vou te mostrar como você descobre a resposta. O seu cliente, ele tem toda a entrada? Você precisa perguntar isso para ele. Tem que saber se ele tem o valor guardado, se o fundo de garantia dele vai ser suficiente para cobrir a entrada, caso ele não tenha nenhum valor guardado. E se ele não tiver, então você precisa descobrir quanto ele tem disponível. A gente consegue, sim, fazer financiamento zero a entrada, ou com pouca entrada que o seu cliente tem. Às vezes a entrada é 50 mil, o seu cliente tem 10 mil. Mesmo assim, a gente consegue ainda fazer o financiamento de acordo com a inteligência, o cálculo que nós vamos encontrar, beleza? Existe uma forma de fazer isso que é bem rápida. Eu ensino lá no método LOF. Inclusive, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? O método LOF, ou na descrição do vídeo, ou no comentário fixado. Você pode assistir um vídeo para entender como fazer isso. Mesmo que o seu cliente tenha pouca entrada, você consegue fazer o financiamento para ele, beleza? Então, você precisa entender, perguntar ao seu cliente se ele tem entrada. Se ele não tiver, você precisa saber quanto ele tem disponível de entrada para adaptar esse financiamento de acordo com o que ele tem disponível. Seu cliente quer construir com folga no orçamento, ou seja, ele quer que sobre um valor, uma quantia, para que ele possa contratar o serviço de imóveis planejados na cozinha. Por exemplo, estou dando um exemplo aqui. Tem cliente que ele fala, não, deixa sobrar um pouquinho, foca o valor da construção um pouco a mais, porque eu quero que sobra um pouquinho, tá? Eu vou tentar economizar durante a obra. E somando com esse valor a mais, que a gente colocou na PCI, colocou no estudo de financiamento dele, ele consegue pagar esse serviço de imóveis planejados. Então, é uma benfeitoria que você, como engenheiro ou arquiteto, precisa entender como que funciona para poder oferecer isso ao seu cliente. esse tipo de alternativa, ok? Então, quando você entende de obras financiadas, você se torna especialista, você acaba se tornando referência nesse mercado, porque você consegue fazer o que a maioria desses profissionais que estão no mercado não tem a menor ideia como é que faz. Se atenta a isso. O terreno está murado? Essa é a próxima pergunta. Tem que saber se o terreno está murado, porque se o terreno não tiver muro, você vai ter que pegar um pouco daquele valor que era destinado apenas à construção e jogar para o muro, para a construção do muro. A consequência disso é que você vai ter que diminuir, vai ter que enxugar um pouco o tamanho da casa. Entenda isso? Então, é por isso que você precisa saber se o terreno está murado ou não. Você pergunta para o cliente, ou como você já vai precisar fazer uma visita no local, você pode consultar e responder essa pergunta visitando o terreno. E aproveitando essa visita em loco, você já pode verificar se vai ser necessário fazer alguma regularização na topografia do terreno, ou seja, algum corte, aterro ou serviço de terraplenagem. Isso também vai impactar no tamanho da construção, porque esse é um custo que você vai ter e você vai ter que tirar esse custo da construção para aplicar nessa benfeitoria aqui no terreno. Então, também é interessante você entender e descobrir se vai ser necessário fazer esse tipo de serviço no terreno. Beleza? Respondendo essas cinco perguntas básicas, você já está apto a evitar esse tipo de problema. Tchau, 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 tchau Tchau.